Adeus Vou pra não voltar Onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Tão sozinho, amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto Eu queria dizer Bem Eu só sei dizer Bem Nem que seja só Pra dizer Adeus 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 Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Tão sozinho, amor Nem é bom Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Pena eu não saber Como te contar Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto E no entanto Eu queria Dizer Bem Eu só sei dizer Bem Nem que seja Deja só Pra dizer Adeus 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 Adeus